Noticiário Regional com o Ruben Santos. A Madeira perdeu um dos nove navios de cruzeiro que estavam previstos para a passagem de ano. Paula Cabaço diz que a embarcação foi fretada por uma empresa. Ainda assim, o número de passageiros é animador. Bruna Jardim. Para a passagem de ano, na Madeira, todos os anos estão previstos entre sete a doze navios cruzeiro. A Presidente do Conselho de Administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, confirma à TSF que este ano espera por mais navios e visitantes na região do que o ano passado. Estamos a prever cerca de 18.500 passageiros, aos quais se juntam cerca de 6.000 tripulantes, que resulta da confirmação de oito navios de cruzeiro para a passagem de ano na Madeira, o que representa mais um que o ano passado. Apesar de estarem previstos nove cruzeiros, Paula Cabaço conta que houve um cancelamento. Tivemos um cancelamento de última da hora e a informação que temos é que o navio foi fretado por uma empresa que vai fazer outro itinerário. Há a possibilidade de substituição, mas a Presidente dos Portos refere que é algo que tem de ser decidido com muita antecedência. Nós até à última hora podemos ter sempre pedidos, portanto nós, naturalmente, se houver alguém, alguma companhia que queira escolher a Madeira como destino para a passagem de ano, naturalmente que acolhemos sempre, mas normalmente as empresas, as companhias, marcam com alguma antecipação estas escalas. Paula Cabaço que explica ainda todo o processo que envolve a vinda à terra dos passageiros no último dia do ano. Nós vamos ter navios que ficam fundeados e vamos ter navios que têm oportunidade de atracar. Portanto, no fundo, em conjunto com os vários agentes de navegação, nós atribuímos um determinado horário para que os navios possam vir atracar. Mas mesmo quando não atracam, podem sempre recorrer aos serviços de baleeiras que transportam os seus passageiros, atracam na nossa Marina Nova, portanto ali no cais de recreio do Porto do Funchol, à semelhança dos anos anteriores, de forma a que possam vir à terra. Ainda assim, para muitos há coisas a corrigir na Organização do Espetáculo Pirotécnico. Em declarações à TSF, Fernando Figueira, ex-empresário de pirotecnia, explicou que não é a favor do fogo ser posicionado no mar. Tudo aquilo que se faz no mundo é diferente do complemento de madeira. Não queremos ser exclusivos, não queremos ser únicos, mas temos a possibilidade, com o nosso efiteatro, cada vez mais difícil, porque há mais estradas e mais casas, mas proporcionar um espetáculo, quer a quem nos visita, quer para nós, e quer a quem assiste em todo o mundo através da televisão, se deixarmos umas coisas e estivermos mais centrados noutras. E eu continuo a pensar que o fogo na Avenida do Mar é muito bonito para quem está próximo, nos barcos é também bonito, mas tem que haver uma decisão muito forte, no princípio, sobre o que a Camadeira quer em termos do seu principal cartaz de turismo. Quer dar fogo no mar igual aos outros, quer dar fogo na Avenida igual aos outros, ou quer tirar do seu efiteatro, preenchendo com mais postos, mesmo com as dificuldades inerentes à vida atual, preenchendo com mais postos, com mais fogo e melhor qualidade. Para além disso, o antigo empresário realçou que o aumento de casas não facilita a organização. Por existirem casas próximas aos pontos, os proprietários têm medo dos incidentes que podem acontecer. Porque hoje a fabricação dos brinquedos pirotécnicos, é assim que é chamado, espalha-se tudo no ar, arrebentou no ar e muito pouca coisa cai cá em baixo. Referimos às balonas, aquelas que têm uma carcaça em plástico, que são desfeitas, ficam praticamente como se fosse um esparguete, digamos assim, mas desaparecem e não criam qualquer situação. Isto refere-se ao mar e também referimos às residências, onde o fogo dá próximo, às vias rápidas, onde tem um tráceo contínuo, aliás, cada vez mais torna-se difícil este preenchimento do anfiteatro, porque cada vez há mais habitação, as pessoas gostam do fogo, mas têm medo que aconteça alguma coisa, ou um incêndio. Eu tenho esta preocupação de dizer sempre às pessoas que têm habitações onde o fogo rebenta próximo, já houve uma ou outra situação. Hoje o fogo é mais seguro, rebenta tudo no ar, e essa preocupação praticamente não se põe. Fernando Figueira contou que, por conta do nevoeiro, 2022 não foi um bom ano. Por esse motivo e pelo facto das pessoas estarem centradas em apenas um sítio, é a experiência dele. E hoje as pessoas criticam muito o fome que o fogo faz, porque uma coisa é fazermos, centrados num ponto só, na pontinha, às quatro noites de junho, relativamente ao Festival Atlântico, outra coisa a fazer num tempo que é de inverno, que pode ser, uma temperatura de verão, mas é um tempo de inverno, onde aparecem chuviscos, onde por vezes aparecem também rajadas de vento forte, e numa concentração total de todo o povo, quer o que reside, quer o que nos visita, está centrado naquele pilhar da meia-noite. A bomba rebenta à meia-noite e o espetáculo está no ar. E isto foi realmente a grande questão que se pôs relativamente ao final do ano de 2022. Para esta passagem de ano, como é tradição na Madeira, o espetáculo tem a duração de oito minutos. Apesar do cancelamento de um dos nove navios de cruzeiro que estavam previstos para a passagem de ano, continuam com reserva de cais o Queen Victoria, Borealis, Mindshift 3 e Mindshift 1, Arcadia, Amarela Explorer, Spirit of Adventure e Aida Cosma. A diretora do Serviço Social do César Rama alertou esta manhã para a necessidade de a Madeira realizar um levantamento sobre o número real de cuidadores informais que existem na região. Márcia Assunção diz que há condições para avançar com esse estudo, uma vez que apenas estão contabilizados aqueles que têm já estatuto formalizado. Pelo que eu sei, não existe nenhum levantamento relativamente ao número de cuidadores informais aqui na região autónoma da Madeira. de facto o Serviço Social pré-dispôs a fazer esse levantamento e estamos a iniciar diligências nesse sentido. Os números que estão contabilizados e desculpe não lhe saber dizer ao certo são os cuidadores com o estatuto formalizado mas para além desses há muitos mais e que acho que a saúde está em condições de poder fazer esse levantamento. Fruto do acelerado envelhecimento da população Márcia Assunção admite que há muitos desafios que se colocam aos cuidadores informais. Há muitos desafios em toda a área do envelhecimento e da dependência. De facto, estamos numa sociedade envelhecida. As políticas públicas têm sido direcionadas para este envelhecimento populacional mas se calhar não acompanharam a velocidade com que esta alteração demográfica aconteceu e de facto há ainda muito caminho para fazer. Os apoios no domicílio têm de ser uma realidade cada vez mais presente. o objetivo das pessoas e de todos nós dispensarmos é querer ficar na nossa casa em condições de segurança e conforto e acho que é aí que devemos enquanto sociedade aumentar e intervir. Palavras recolhidas esta manhã no Colégio dos Jesuítas onde decorreu o primeiro encontro regional de cuidadores informais. Odete Freitas foi uma das entrevistadas e contou a sua experiência. Eu sou cuidadora da minha tia há cerca de 4 anos fui em uma situação indesperada ela ficou viva não tinha filhos e comecei a cuidar dela a preparar as refeições e assim depois percebemos que ela já estava a começar a ficar com alguns esquecimentos e então comecei a cuidar dela mesmo todos os dias. Como notei que a dependência dela era cada vez maior eu fui ao Centro de Saúde e lá no Centro de Saúde disseram que ela já não frequentava o Centro de Saúde há algum tempo comecei a ir às consultas e fui no Centro de Saúde que tive conhecimento desta realidade através da assistente social. Passado cerca de um ano que chamaram-me para algumas reuniões de cuidadores informais comecei a viver mesmo com o Aila ou seja eu antes vivia na Camacho a minha tia vivia no Funchal vim viver para o Funchal com o Aila fui mesmo uma mudança reticada na minha vida cuidava bem e depois tive que cuidar de outra pessoa e depois era diabético e foi tudo uma aprendizagem e esta equipa ajudou-me mesmo imenso. A agente imobiliária que não tem estatuto formalizado recorda a adaptação. Ela tem 81 anos ou seja é uma pessoa idosa mas tomava as decisões do seu dia-a-dia e depois de repente eu tinha que interferir e dizer não hoje vamos fazer assim e tudo mais apesar de eu sentir que era o melhor para ela tive que me mentalizar que ela é uma pessoa autónoma e que sabe tomar as suas decisões e eu tive que adaptar a ela e ela teve que se adaptar a mim para as coisas resultarem e também tive que lhe fazer ver que ela tinha algumas por exemplo a questão da diabetes ela não gostava do regime alimentar que tivemos que adaptar a minha alimentação também acabou por mudar porque também estar a cozinhar uma coisa para mim e uma coisa para ela também não fazia muito sentido então mudei um bocadinho a minha dieta também Já a Elidio Vieira outro dos cuidadores que falou à comunicação social cuida do pai e da mãe As minhas dificuldades são maioramente quando tenho dois e na situação estando alguma vez sozinho não consegui estar nos dois sítios ao mesmo tempo que tenho a minha mãe acamada numa caminha meu pai fica num outro quarto e meu pai ainda tem alguma mobilidade e precisa que eu esteja o padeiro porque por vezes ele não está quieto minha mãe nós estamos a trocar a fralda temos que andar a se desdoburar de um lado para o outro penso que isso seria mais fácil já agora a plana da comunidade porque por exemplo eu digo por causa de meus pais meu pai e minha mãe quando tinham saúde e eram ativos tinha a casa sempre cheia que minha mãe gostava de muitas pessoas em casa seja familiares seja amigos agora parece-se que esqueceram-se da casa do meu pai e não está lá isso tornava mais fácil o meu trabalho tornava mais fácil o trabalho da comunidade porque nós somos uma comunidade e acho que devíamos estar juntos não só nos momentos bons nos momentos todos mas agora principalmente nos momentos de doença é que eles são a precisar mais dessas amizades que eles têm e dessas pessoas de família O primeiro encontro regional de cuidadores informais organizado pelo Serviço Social do César no desporto o marítimo goleou ontem o Lanque Vila Verdense por 4-0 nos barreiros numa partida que marcou a estreia de Fábio Pereira no comando técnico dos Verde Rubros Igor Platini aos 14 e 58 minutos e Lucas Silva aos 48 e 66 minutos marcaram pela equipa madeirense que ainda viu um golo ser anulado a José Bica no final do desafio o técnico madeirense estava naturalmente satisfeito É uma estreia que esperávamos acho que entramos com a seriedade necessária e com o momento também obriga no jogo acho que os jogadores deram uma resposta muito positiva àquilo que tentámos ir introduzindo ao longo destes dias de trabalho e pronto é uma vitória inteiramente do espírito deles da qualidade deles também tentamos dar algumas nuances diferentes do jogo eles interpretaram e fizeram tudo para se apresentar com um bom nível principalmente na segunda parte libertaram-se mais e acabámos por conseguir um jogo muito bom nos segundos 45 minutos e também pelo apoio que tivemos dos adeptos acho que é uma comunhão importante esta dos jogadores com os adeptos e que nos dá uma energia completamente diferente nos jogos Fábio Pereira que deixou bem expressa qual a sua ideia de jogo queremos uma equipa com uma ideia ofensiva ser profissionais e tentar jogar o máximo do tempo possível numa campo adversário e penso que os jogadores gostaram desta ideia de jogar os primeiros feedbacks foram positivos e na segunda parte essencialmente no jogo mostraram que têm qualidade para jogar desta forma e nós vamos aproveitar a qualidade deles e tirar o máximo possível de rendimento deles para que os nossos sócios simpatizantes para todos os maritimistas ficarem felizes hoje em semana Já depois da Flash Interview o treinador do Marítimo compareceu na sala de imprensa e falou por outro lado daquilo que não gostou Senti a equipa um bocadinho receosa e é normal até pelos últimos resultados principalmente em casa mudança de treinador provoca sempre algumas emoções nos jogadores é uma pessoa diferente a lhes falar e a pedir que façam coisas diferentes e é normal que não não tenham não tenham no imediato todos a capacidade de reagir àquilo que se queira não foi que não tivesse gostado porque sei que eles tentaram ao máximo fazer desde o primeiro minuto aquilo que se pediu mas estou muito satisfeito com o comportamento deles Fábio Pereira que foi ainda questionado sobre o estado do relevado do Marítimo não tem responsabilidade nesse assunto obviamente que toda a gente no Marítimo quer ter o melhor relevado possível para proporcionarmos os melhores espetáculos possíveis queríamos ter queríamos de certeza absoluta todos ter o relevado em melhores condições e de certeza que a demonstração e a direção irão fazer todos os possíveis para que esse assunto seja resolvido da melhor forma e que o relevado possa estar nas melhores condições o mais breve possível para podermos ter jogos mais bem jogados também porque de facto quanto melhor for o relevado a probabilidade do jogo ser melhor aumenta também Com esta vitória o Marítimo passa a somar 22 pontos subindo ao quarto lugar da tabela classificativa da segunda liga Nota final para dar conta que Cristiano Ronaldo foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos globalmente e António Costa e o Papa Francisco lideram os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados em 2023 em Portugal no caso de António Costa e do Papa ambos lideram os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados já que os portugueses se interessaram com a vinda do Papa a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude e com a demissão do ainda primeiro-ministro que culminou com a marcação de eleições para março de 2024 quanto ao Madeirense foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos globalmente o que equivale a mais um título para a sua extensa lista de conquistas do aflato atleta do aflato de